Nossa, Lucão, você fala com tanto desprezo, com tanto desdenho do Brasil. É o seu país, você não é patriota, você odeia o Brasil, você não gosta do Brasil. Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo, Lucão e o Wensei. Olha que lugar incrível que eu estou, cara. Um dia de sol maravilhoso, não tá calorzão, mas tá um calorzinho, gostosinho. Mano, deixa eu virar com a câmera da frente. Eu quero que vocês tenham total visualização desse céu maravilhoso. Olha o sol, cara. Tá dando até pra ver o sol bem, ó. Tá vendo ali? Ele tá meio que coberto entre as nuvens. Coqueiros, que eu falo coqueiro e a galera lá no Instagram me corrige falando que é palmeira, mas eu peguei isso como coqueiro. Olha esse elantra, que bonitão. Acho que é um dos últimos que me lançaram. O vídeo de hoje, embora a gente tenha começado aí com o afastral, é um assunto que eu quero ouvir a sua opinião. É meio polêmico, pode ser meio polêmico, mas eu quero muito que você assista o vídeo inteiro pra você entender a minha linha de raciocínio. Algumas pessoas perguntam assim, Nossa, Lucão, você fala com tanto desprezo, com tanto desdenho do Brasil. É o seu país, você não é patriota, você odeia o Brasil, você não gosta do Brasil. Então assim, eu vou falar, compartilhar um pouquinho com vocês com relação ao sentimento que eu tenho do Brasil. Por que que eu faço às vezes algumas comparações, falo algumas coisas. Muitas vezes vocês me perguntam, você pretende voltar a morar no Brasil? Você tem essa intenção futuramente ou coisa do tipo? Vamos falar tudo isso nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser também uma coisa muito importante pra abrir a visão de muitos sobre alguns assuntos que eu vou falar. E se você concordar comigo, comenta aqui embaixo. Se você discordar, comenta aqui embaixo também que eu quero ouvir a sua opinião. Se você quiser se você conhece nesse vídeo, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. Aproveita e já ativa o sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. São três vídeos por semana, tá? Com muitas dicas pra quem quer morar e estudar. Através de um conhecer nos Estados Unidos. Agora estamos na temporada da Califórnia. Então se você já aproveita e me segue nas redes sociais também. No Instagram tá aqui embaixo, arroba lucas.castilho, Facebook, TikTok e Twitter. Você me encontra como o Lucão usa. Lucão e o Aceito, tá? Eu compartilho mais o meu dia a dia, a minha rotina. Tem muitas dicas massas por lá também. Eu espero vocês lá, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, eu no mercado? Não estão entendendo o que eu tô vindo fazer aqui no mercado. Nossa, tá muito cheio, cara. Tá extremamente cheio esse mercado hoje. Eu tô entrando meio que pela saída, porque aonde eu vou agora, eu não preciso dar, tipo, a volta toda no mercado. Antes de eu bater esse papo com vocês, eu preciso comer. Porque eu estou morrendo de fome. Mas hoje tá muito cheio. Só que esse mercado, ao mesmo tempo que ele é muito cheio, ele também é muito rápido. É um mercado de atacado pra você comprar. E aqui você tem que ser membro. Eu recomendo que vocês se tornem membro desse mercado. Eu vou gravar aqui pra vocês conhecerem. Eu me tornei membro recentemente. E, cara, tô amando. Amando de verdade. E eles vendem um cachorro quente. Assim, é muito, muito americano. Pô, tô dando, tô dando de graça. Ok, se você pegar o cartão deles, você, você ganha uma bolsa dessa. Legalzinho, legalzinho. Enfim, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou comer aqui, ó. Nossa, tá cheio, hein? Olha lá, ó. Se liga, o cachorro quente deles, 1,50. É um pão com salsicha, cara. Mas é bem gostoso. E ele vem com refrigerante junto. Então, pensa, um pão com salsicha. E você bota aqui a chupo, mostarda e tal. E vem um copinho de refrigerante refil por 1,50, cara. É muito barato. Mas eu quero um outro aqui, ó. Eu quero esse lanche aqui, ó. Quer ver? Peraí. Eu quero esse lanche aqui, ó. Esse chicken bake é uma delícia, velho. E o refil deles, ó, 69 centavos. Refil. Não vou pegar o hot dog hoje, não. Vamos lá. Pay for order. Total com tax, 5,04. Aqui, ó. Não tinha espaço nas mesinhas lá de dentro do mercado. Peguei o lanchão, mano. É um lanchão de... É tipo um pão com recheio de frango. Mas custa 4 dólares, velho. Ele é gigante. Olha isso aqui. E eu já comi, tipo... Já tô cheio já, tá ligado? Eu como metade, guardo metade. 4 conto, velho. Aqui, ó. Admirando essa paisagem, tomando um solzinho. Comei e já falo com vocês. Galera, vamos lá. Seguinte. Por que que às vezes eu falo do Brasil, assim, com... Nunca vou falar com ódio. Não tenho ódio do Brasil de forma alguma. Mas com um certo rancor, talvez. Porque eu sei o que eu passei, tá ligado? Eu sei o que eu passei no Brasil. E eu sei quem eu sou. O que que eu quero dizer com isso? Tem gente que passa perrengue porque não corre atrás de coisas. Agora, o que tem de brasileiro, batalhador, que acorda cedo e dorme tarde e vive uma vida, assim, de necessidade. Vive uma vida de dependência, muitas vezes, de outros, com questões a várias situações. Vive uma vida de passar vontade de coisas básicas, tá ligado? O que tem, talvez é você que tá assistindo esse vídeo. Tá ligado? Então, depois de ter passado tanta coisa, assim, no Brasil... Mano, eu comecei a trabalhar... Eu tinha 13 pra 14 anos. E eu cheguei a trabalhar 12 horas. 12 horas. Vários dias. Fazia um horário de 8 horas, ali. Normalmente, mas vários dias de 12 horas. Na sexta, sétima série. Tendo que administrar... Sendo uma criança e a necessidade de trabalhar. Eu sei, mano, quanto que eu lutei. Quanto que eu batalhei. Quanta necessidade eu passei. Eu já morei em casa que não tinha banheiro. Como assim, Lucão? Não tinha banheiro? Não tinha banheiro. Era uma casa que você tinha que usar um banheiro de uma área que era pra todas as outras 8 casas do quintal. E aí era um banheiro nojento. Pior que de posto. E era um quintal que tinha, tipo assim, bandido. Só uma galera. Não preciso nem falar. Então... Eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é se querer comer um bagulho e não ter pra comer. Entendeu? Eu sei o que é isso. Então, por conta de tudo isso que o Brasil já me fez passar, mesmo eu sendo um cara que, mano, ia trabalhar, arregaçava as mangas, dava o meu melhor. Fiz uma faculdade no Brasil. Fiz uma faculdade no Brasil. Pra vocês entenderem um pouquinho, né, da minha história. Não fui alguém que, tipo, ah, não tô nem aí, durmo até meio dia e tal. Porque aí é difícil também, né? Não. Eu era alguém que corria atrás. Trabalhei muito. Trabalhei muito. E ainda assim, passei muito perrengue. Passei muito perrengue. Então, por conta disso, que eu tenho essa mágoa do Brasil. Falar o meu país não me proporcionou o básico. E quando eu digo me proporcionar, é me dar, pelo menos, os caminhos pra que eu vá atrás. Como os Estados Unidos, por exemplo. Ah, nos Estados Unidos as pessoas trabalham muito. É lógico. Elas veem o poder de compra desse país. Elas querem ganhar muito mais dinheiro. Se você sabe que você ganha por hora, que você pode ganhar mais, você tende a trabalhar mais. Quando eu olho pro Brasil, olho pros Estados Unidos, eu vejo que os Estados Unidos me proporcionou coisas que o meu país me proporcionou. Ah, mas aí a saúde é cara. Mano, tá tanta gente falando besteira, sem saber, cara. Aqui a saúde é privada. Ponto. Então, se você quiser, se você for num hospital aí no Brasil, que você não tem convênio, se quiser ser atendido, você vai pagar o olho da cara também. Você entende? Então, você pode fazer convênios médicos aqui. O país te dá condições de você pagar pela saúde. Eu prefiro muito mais ter condições de pagar por uma saúde, que vai ser uma saúde boa, do que receber de graça, tô colocando aspas gigantescas, que eu sei que não é de graça, mas de não ter aquela obrigatoriedade ali, tipo, mês a mês, de eu pagar diretamente um hospital, pra ter uma saúde mais ou menos. Quantas eu não precisei de passar no México no Brasil e não... Tá ligado? Então, assim, as pessoas falam muita coisa nos Estados Unidos sem saber. É gente que nunca pôs o pé aqui e ouve do fulano, do ciclano, ouve do cara que tá aqui há 15 anos metendo o pau nos Estados Unidos, mas tá aqui há 15 anos e não volta pro Brasil. Se os Estados Unidos é um lugar ruim, por que que existem milhões e milhões de brasileiros, de pessoas de diversos países querendo morar aqui? Não é porque você vai puxar saco dos Estados Unidos. Não, cara. Pensa comigo. Será que os milhares de brasileiros que moram aqui há muitos anos e gente querendo vir pra cá sempre. E pessoas chineses, japoneses, coreanos, indianos, gente de tudo quanto é lugar, até país que é, tipo assim, tecnicamente melhor que o Brasil também, quer vir pra cá. É porque tem alguma coisa diferente. Então, por isso... Por que que eu tô falando isso tudo? Por isso que eu sou alguém que não quero nunca mais voltar pro Brasil. Só pra visitar, obviamente. O Brasil, é o que eu falei, tem muita coisa top no Brasil, mas eu, 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 Lucas, acho que, cara, esse é o Brasil como a gente conhece. E por mais que uma coisa ou outra melhore, acho que ele nunca vai ser o que nós gostaríamos que seja. Eu oro pra que eu esteja errado. Não falo isso com a boca cheia. Até porque eu tenho amigos, eu tenho familiares, eu tenho parentes aí. Então, eu torço sim, né, pela recuperação do Brasil. Eu torço sim pra que o Brasil seja um país de primeira. Ah, mas o Brasil é, porque não sei o que lá. Ah, mano, para, velho. Para, eu não sei como é que tá seu ciclo de amigos, mas onde eu trabalhava, as pessoas que eu convivia a vida inteira passavam por privações de coisas básicas, muitas vezes. Não tô falando que é gente miserável, mas, pô, quantas vezes seu filho não te pediu um Big Mac, por exemplo, e talvez você não pôde dar. Se você pôde, ótimo, mano, eu fico feliz. Mas quantas coisas, às vezes, que é tão inacessível. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram de um cara mostrando um Tesla andando na rua aí no Brasil, e assim, nossa, olha o Tesla e todo mundo, e o vídeo bombando. Falei, caraca, mano, Tesla. Pra você ter noção aqui, ó. Estou na frente de um. Talvez você viu no Instagram. Tem um outro ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aqui, ó. Estou na frente, tem outro ali, ó. Outro Tesla ali. Ó, aqui, ó. Outro Tesla, por coincidência, do meu lado. Você vai querer me falar que, não, o Brasil é a mesma coisa que... A vida não se resume em carro. É um exemplo que eu tô dando. Um exemplo que eu tô dando. Pô, depois da gente estar aqui nos Estados Unidos, eu com a minha família, já aconteceu o mês de nós sentarmos na mesa, voltando do mercado, e a gente se emocionar por falar assim, gente, a gente comprou tudo que a gente queria. É simples, é simples, mas pra quem não tem, faz diferença, mano. Faz diferença você ter... Você saber que se você quiser comer algo, é só você ir e comer. No Brasil, eu não comia carne todo dia. Na verdade, carne, carne mesmo, carne de boi, era... Era, tipo assim, uma carne moída de quarta, não era nem de segunda, era de quarta, e às vezes algum churrasquinho na casa de alguém, alguma coisa assim que fazia, alguma coisa na igreja, sei lá, alguma coisa assim, mas de comer todo dia, eu não comia. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Tem gente que tinha amigos que comiam carne todo dia e tal, mas... Tô querendo dizer da minha realidade. É difícil, cara, é triste, é muito triste. E é por isso que eu não sou um patriota. É, Lucão, mas você tem que... Já me falaram isso, tá? Já me falaram. Você tem que acreditar no Brasil e lutar pelo seu país. Ah, velho. Pô, felizmente, mano, eu não tenho o menor atração pelo Brasil, tenho carinho pelas pessoas que estão lá, tenho vontade, sim, de ir. Eu não conheço nada no Brasil. Não conheço. Eu não conheço São Paulo direito, que foi onde eu morei, porque minha vida era trabalhar e estudar e ir pra igreja. Essa foi minha vida no Brasil. Tinha dinheiro pra sair curtir, pra sair lazer. Quando eu ia comer um Mac, mano, você tinha que tirar de conta. O meu último aniversário no Brasil, o último, eu vim pra cá em maio. Fevereiro, final de fevereiro é meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu passei sem energia em casa. Sem energia em casa. E eu lembro que nisso, eu já tava com os negócios dos Estados Unidos, tudo no gatilho pra vir. Eu lembro de ter chorado e falado assim, mano, isso vai mudar, velho. Não é porque eu sou o pagapau dos Estados Unidos, não. É porque eu sei que existe aqui um país que ele proporciona, ele... Pra quem corre atrás. Mano, brasileiro, que é brasileiro mesmo, raçudo, que vem pros Estados Unidos. Mano, eu conheço vários, várias pessoas que estão aqui há 4, 5, 7, 8 anos e que estão construindo império, mano. E quando eu digo império, eu digo assim, mano, tem o carro dos sonhos, tem uma casa boa pra morar, pode dar o melhor pros filhos, pode... Isso eu tô falando de peão. Não tô falando de, ah, é o outro que veio com o visto de investidor. Ah, não, é o fulano que veio com... Não, eu tô falando da galerona de baixo mesmo, que veio pra lá, correr atrás. Aí você vai falar que os Estados Unidos não proporciona, não possibilita. Acho que essa é a palavra melhor, possibilita. Quem vai correr atrás é você. Você vem pra cá achando que aqui, você vai chegar, pisou aqui, você vai falar inglês, você vai ficar rico, você vai... Não funciona assim. Mas quanta coisa que o brasileiro... idolatra e que aqui, assim, é... Por quê? Por quê que não é assim no Brasil também? Ah, Lucão, por conta dos políticos... Ah, beleza, a gente sabe. Então, assim, você tem duas opções. Você vai ficar reclamando que é o Lula que ganhou, ou que foi o Bolsonaro que perdeu, ou que foi o Bolsonaro que ficou, ou que foi... Sei lá, qual que é a sua opinião política, também não me interessa. Ou você vai correr atrás do seu. Por isso que eu falo, mano, pra todo mundo que eu posso falar, eu falo assim, mano, fica mula, vai ser feliz. Vai pro... Não tem só Estados Unidos não, que é bom. Tem em outros lugares também. Tem em outros lugares, mas assim, vai atrás do seu, cara. Porque, ah, eu sou patriota, eu sou... Fica aí defendendo o Brasil, então. E seu filho querendo alguma coisa, você não pode dar. Andando num carro e sonhando em ter um outro carro que... Você fica só assim, isso aqui, filho, esquece. Isso aqui eu nunca vou ter, não. Eu lembro uma vez que passou um Camaro na frente da igreja que eu ia, e aí tava com um grupo de jovens assim na frente, e a gente olhava e falava, é... Alguns falaram assim, né? Esse carro aí, filho, não é pro nosso bico, não. Aqui nos Estados Unidos, o preço que eu paguei no meu carro, eu poderia ter pego um, tipo, uns dois, três anos atrás, né? Tipo, ao invés de pegar um carro em 2019, eu ia pegar um em 2016 e pegar um Camaro. Detalhe, hoje em dia o perfil do imigrante mudou também. Porque não é só essa galera que vem pra cá, tipo assim, ai, meu Deus, eu tô passando fome no Brasil, eu vou pros Estados Unidos pra trabalhar. Não é mais só essa galera. Ah, é uma galera que tá sonhando em comprar um carro top e vem pros Estados Unidos. Não é mais só essa galera. Tem uma galera de grana, empresários, gente famosa, gente de tudo que é estilo que você possa imaginar, vindo pros Estados Unidos. Por quê? Por conta de segurança, por conta das questões que o país oferece. Você vê, o Péricos aí foi assaltado. Outro dia, outro dia, isso foi ontem. Tava vendo um vídeo do maluco fazendo live, assaltando, cara. Ah, Lucão, mas ele já foi preso. Pô, o cara tá com... Tem bandido se sentindo confortável a esse ponto, cara. A esse ponto. Olha que triste, mano, que a situação do nosso país chegou, cara. Triste, é triste. Aí você vai, ah, eu vou ficar lutando. Fica aí lutando e tal, velho. Eu vim ser feliz. Eu vim ser feliz. Eu vim, tipo assim, proporcionar uma vida melhor pra minha família, pra mim mesma. Ah, mas nos Estados Unidos também você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que... Pô, meu, eu tenho que falar isso pra vocês? Eu tenho que falar que o carro... Você pode comprar um Camaro, mas você vai ter que fazer manutenção do carro. Eu tenho que falar pra você que aqui você pode ter um... Sei lá, uma BMW, mas que você vai ter que trocar o óleo da BMW. Pô, mano. É sério que você vai vir com esse papo? Porque esse é o argumento que muita gente, né, quando a gente fala alguma coisa assim, a gente fala, ah, tem que falar aqui, não sei o que. É sério? Agora, olha a diferença de você... De ser uma coisa palpável, alcançável, do que ser alguma coisa inimaginável. Um celular? 15 mil reais no Brasil? Um celular? É, eu nem quis trocar o meu por 14. Poderia ter trocado. As operadoras facilitam num nível que você não tem noção. Mas eu falei, eu falei, ah, velho, eu não achei que mudou nada o 13 por 14. Mas vou ficar com o meu 13 mesmo. Na hora que lançar o 15, se eu ver que tá legal, eu troco. É porque eu quis. Não porque eu tive vontade e não pude. Brasil, infelizmente, a maioria da população são pessoas que têm vontade e não podem. Isso é, num tênis, numa roupa, na comida, num carro. Se você for olhar pra maioria do brasileiro, são poucos os que vão falar assim, cara, eu tenho esse carro aqui porque eu quero. Eu posso ter um melhor, mas eu gosto desse. Eu posso ter uma BMW, eu posso ter uma Mercedes, eu posso ter um Tesla, mas eu gosto do que eu tô. Eu tô com o que eu tô porque eu quero. Eu tô vestindo o tênis X porque eu quero, porque eu posso comprar o tênis Y. Não, eu tô comendo em tal lugar porque eu quero, porque eu posso comer em qualquer restaurante que você vem aqui, eu posso comer. Cara, isso não... Véi, você tem que concordar comigo. Você tem que concordar comigo. Então, você que tá aí na dúvida se vem ou não, se faz ou não, se não sei o quê, quanto mais tempo você passa, pior pra você. Hoje eu tô, graças a Deus, avançando em coisas aqui nos Estados Unidos, vencendo algumas dificuldades de imigrantes, porque nós imigrantes temos dificuldades. É isso que eu falo. Se o cara que é imigrante ainda tem tanta facilidade, tanto acesso aqui, o americano tem muito mais. Um cara que consegue um documento, um cara que... Por isso que eu falo, busca os meios legais, busca as formas corretas de fazer as coisas. Quanto mais você fizer isso, pode ser difícil no começo, mas mais isso vai facilitar a sua vida, cara. Muito mais, muito mais. Enfim, galera, acho que isso foi um vídeo de desabafo mesmo. Pra... Você que tá aí na dúvida do que você faz da sua vida, avalia isso. Vai por esse ponto de vista. Não tem só os Estados Unidos, tem outros países também, mas não fica nessa de patriotismo e não sei o que lá. Enquanto tem gente aí... Ah, eu vou lutar pelo Brasil, os filhos estão, sabe, passando perrengue, ou a pessoa não tá construindo nada pra próxima geração, pros filhos dela, pra família dela. Não consegue contribuir, não consegue ajudar. Vai buscar o que é seu, filho. Se você não buscar o que é seu, ninguém vai fazer isso pra você. Ninguém. Então, se eu não tivesse... Eu penso, se eu tivesse vindo pros Estados Unidos antes, hoje, nossa, eu já estaria voando muito mais. Mas eu também penso, se eu não tivesse vindo na época que eu vim, talvez hoje, eu estaria no Brasil ainda completamente insatisfeito, infeliz. E não podendo ajudar a minha família, não podendo ajudar a mim mesmo, não podendo... Sabe? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião a respeito. Quero ouvir. Quero ouvir. E você que tá na dúvida, espero que esse vídeo te ajude a sair do lugar. Beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau. Tchau.